Olá, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, perdi a parte, né, falando com vocês. Esse vídeo, esse vlog que vocês vão assistir agora, já passou alguns dias, né, mas eu perdi a parte 1, que é falando com vocês aqui, abrindo o vídeo. Bom, mas aí eu fui editar o vídeo e vi que eu tava sem essa parte, mas eu vim aqui pra falar com vocês, tá bom? É isso, então deixa muito like, se inscreve aí no canal e vem acompanhar nosso dia com a gente. Tchau, tchau! Ó, aqui sim, tá o nosso quarto agora. Aqui o guarda-roupa já tá bem arrumadinho, aqui a cama, né? Aí aqui tá a minha escrivaninha, penteadeira que chegou, tá com os produtinhos aqui, tem esse espelhinho. Aí aqui tá o meu notebook, a cadeira. Aqui, gente, a gente colocou esse espelho, a gente tirou a moldura dele e colocou, tá vendo? Aí ficou bem bonitinho. Aí aqui atrás da porta, a gente colocou essa passadeira junto com o nosso aspirador de pó. E aí o quarto, ele tá assim, ó. Tá vendo? Aí a gente agora vai pra sala. A sala tá assim, o sofá tá assim, porque a gente tava sentado aqui. Aí aqui, ó, a gente fez uma decoraçãozinha de Natal, nossa TV. Aí aqui é a mesa de trabalho do Gabriel, né? A cadeira. Aí tá assim, ó. E aí a cozinha, gente, o nosso armário maravilhoso, tá bem organizadinho, né? Com as coisinhas. Aqui os temperos que eu coloquei ontem. Ó. Tudo bonitinho, tá vendo? Aí, gente, a nossa mesa, a gente decidiu que não vai mais vender, vai deixar aqui, porque ficou super legal, tá vendo? Ficou um espaço bom, não ficou nada apertado, então a gente vai deixar. Ficou um espaço bom, não ficou nada apertado, então a gente vai deixar aqui. Amigas, acabamos de almoçar, já lavei a louça do almoço. Agora a gente vai assistir um filme, aproveitar o domingo, né? O resto do nosso domingo agora são... 3h22 da tarde. A gente vai assistir um filme, então bora lá. O arroz já tá feitinho, a gente já comeu, já tá certinho aqui. Aqui eu fiz feijão, ó. Feijão já tá uma delícia, já temperei também, né? E aí a gente já almoçou, então vai ficar assim. Depois eu vou colocar o feijão nas tapuezinhas, né? Pra tá colocando na geladeira e temperando. Aqui, gente, já tá lavado também a louça, a pia já tá limpa. Tá vendo? Gabriel já passou um pano no chão, então tá tudo certinho. Só manter mesmo a casa. E pra nós dois, gente, é bem tranquilo pra gente manter a casa. Não tem dor de cabeça nenhuma. Aí, gente, a gente colocou esse tapete também nosso aqui. Ele é maravilhoso, a casa fica mais aconchegante. E agora a gente vai assistir um filme. Gente, acabei de acordar. Dei aquele cochilo da tarde. Agora são 5h42. Agora a gente tá comendo uma sobremesa aqui que eu fiz, gente. Tá tão gostoso, vocês não tem noção, ó. É... É sobremesa, é um mousse de morango, né? Com ganache de chocolate em cima. É como se fosse uma sensação, sabe? Na travessa, é muito, muito gostoso, gente. Vou trazer depois a receita pra vocês. Porque, cara, é muito gostoso. O chocolate meio amargo deixou... Ai, gente, é perfeito, ó. Muito bom. Vou comer aqui e agora a gente vai assistir um filminho também. Gente, dia seguinte por aqui. Naquele dia eu parei de gravar porque a gente não tinha feito nada, né? Só dei uma cochilada mesmo, dormi e foi isso, nosso domingo. Hoje, gente, é... Deixa eu ver aqui. Hoje é quarta-feira, né? Já são... 6h51 da tarde e da noite, né? E, gente, chegou hoje os nossos talheres, né? Da Tramontina que a gente comprou. Finalmente chegou. A gente vai trocar todos os nossos talheres, né? Que é garfo, faca, enfim. Eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Bora lá. Olha só, gente. São 24 peças. Chegou hoje. São da Tramontina, né? Deixa eu ver aqui pra vocês. Ó, a gente quis, assim, esses todo de aço, né, gente? Que não tem aqueles plásticos, né, no cabozinho. Então, fica mais bonitinho também. E não vai se acabando com o tempo, né? Porque aqueles que tem plástico aqui, nossa, queima, fica feio, né? E aí, a gente tava precisando muito de talher assim, né? Que tem colher de sobremesa. Assim, colher também. Garfo e faca. Essa faca aqui, ó. Que ela tem a serra, tá vendo? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó. São bem bonitas, né, gente? E aí, vem 24 peças. Vem 6 facas, 6 garfos, 6 colheres grandes e 6 colheres de sobremesa. Tô apaixonada. Tô apaixonada. E aí, gente, o cantinho aqui tá organizado, né? Já trabalhei, aí eu fecho meu, finalizo meu expediente e fica assim, tudo arrumadinho. Ali alguns post-its do que eu tenho que fazer no dia, né? Ali tudo bonitinho. Aqui são alguns meus finalizadores. Aqui é meu reparador de pontos, repare gold, que eu amo. Perfume capilar, finalizador, que é o protetor térmico. Meu tônico poderoso, que eu amo. Aqui, gente, é o meu ácido gold. Aí tem esse body splash aqui, que eu tô simplesmente apaixonada. O meu creme, maravilhoso. Aí tem alguns pincéis, gente. Eu sou muito pobrinha de pincel. Eu não ligo muito pra maquiagem, muita coisa de maquiagem, mas eu já comprei alguns itens de maquiagem pra repor esses daqui. Tá vendo? Aqui tem algumas coisas. Tem o algodão ali, perdido. Aqui tem o meu protetor solar, esse creme da Nivea. Tem esse daqui, gente, que ele é uma blindagem pra maquiagem. Minha pele é muito oleosa. E eu vi muita gente falando dessa blindagem aqui, que fixa muito a maquiagem. Então, vou testar aí qual coisa eu falo pra vocês. Aqui é o meu skincare diário, que eu faço todos os dias. Gel de limpeza. Esfoliante. Esse daqui é um hidratante. Esse daqui é um ácidozinho, né? Ácido azelaico. Tá vendo? Azc. Aqui, gente, tem também esse creme que eu amo, que é o Cicatripé. Que é um creme pra passar nos pés, né? Pra dar uma hidratada perfeito. E esse daqui, gente, é o Dren Up. Pra gente passar na nossa barriga, pra fazer aquela massagem, sabe? Maravilhoso. Aqui tem esse enfeitinho de Natal, essa bolinha, uma graça. Aqui, isso daqui é do notebook que tá perdido. Vou deixar aqui, depois eu coloco. Aqui tem minhas escovas de cabelo. Isso daqui pra mim passar a minha progressiva. Aqui algumas coisinhas também aleatórias. E o quarto tá assim, gente. A passadeira lá atrás. O nosso aspirador de pó. Meu tripé e a cama tá assim, gente. E aí, agora, eu vou lavar tudo isso daqui pra organizar. E, gente, meu cabelo tá tão, tão maravilhoso. Olhem só esse brilho, tá vendo? Olha essa raiz baixinha. Esse brilho. E, gente, tá muito cheiroso. Meu cabelo tá tão maravilhoso. Ontem foi dia de reconstrução, né? Eu usei os produtinhos. Mostrei pra vocês lá no Instagram. Se você não me segue, vai lá na seguida do Instagram. Que eu fico o dia inteiro lá com vocês. Mostro várias coisas lá também. E eu usei também o meu ácido, ácido de gold, né? Que é um ácido pra tá passando no cabelo, né? Pra regular o nosso pH. E é isso. Aí, agora, eu vou lavar esses talheres. Por hoje, gente, eu vou finalizar o vlog por aqui, tá bom? Mas eu vou fazer mais vlogs. Então, já deixa muito like. Se inscreve no canal. Deixem sugestões de vídeos aqui, tá bom? Pra que vocês não percam nada, tá bom? Pra me trazer mais conteúdo também. Pra gente ficar mais juntinha também. Gente, tô com essa cara de cansada. Porque eu realmente tô cansada, né? Mas eu não tô dormindo muito bem. Porque tá uma correria. Mas é isso, tá bom? Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Deixem sugestões de vídeos. Quais vídeos vocês querem que eu traga. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.